O Ministério Público acha importante esse momento de audiência pública onde se vai ouvir a população que é a mais interessada na implementação ou não de um parque eólico. Na fase que estamos, ainda não vamos dizer se o parque eólico vai se instalar ou não, é uma fase de apresentação dos estudos. Então o Ministério Público está aqui para ouvir e para fazer as ponderações, as observações nas falhas dos estudos e alertar também a população nos impactos positivos e negativos que essa atividade pode causar na sua vivência diária. Vocês conseguiram identificar falhas nesse projeto do parque eólico? O parque, o estudo ainda está em fase inicial. Então assim, os estudos foram feitos de maneira muito superficial, que devem ser aprofundados para que a licença saia e relate realmente a realidade ambiental e sócioambiental dos municípios onde ele vai se instalar. Não é preciso aguardar ainda? Ainda. Foram feitas várias ponderações pelo Ministério Público, pelos professores da UFRN e da UERN e pela sociedade civil organizada. Então o IDEMA vai verificar essas ponderações, a empresa vai responder essas ponderações e vai ser implementado nesse estudo que a empresa vai apresentar para que o IDEMA analise novamente e seja dado a licença de instalação ou não. Nesse processo, tanto a sociedade civil quanto o Ministério Público podem fazer outras intervenções e questionamentos, sem problema algum.